Oi gente, eu estou de volta com mais um episódio da série Elas na Ciência. O nosso programa estreou no dia 11 de fevereiro, data definida pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E desde então, toda semana, nós mostramos para vocês as conquistas e realizações de mulheres que atuam na docência da UFSM e contribuem para o desenvolvimento científico nas mais diversas áreas. Hoje vamos conhecer a professora Luciana Sanchotene, do Centro de Educação Física e Desportos. Ela é coordenadora do curso de Especialização em Educação Física Escolar e vice-chefe do Departamento de Desportos Coletivos. Graduada em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, especializada em aprendizagem motora e tem mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano. Ela é coordenadora e líder CNPq do NEMAEFES. O NEMAEFES é um núcleo de estudos em medidas de avaliação dos exercícios físicos e saúde. O NEMAEFES é formado hoje por 116 componentes, sendo eles profissionais e acadêmicos da área da saúde, educação física, licenciatura, bacharelado, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição. O trabalho desenvolvido pelo grupo oferece um retorno muito significativo para a comunidade, valorizando a importância da atividade física e tendo, inclusive, uma parceria com o hospital universitário. No NEMAEFES nós trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão. Mais de 300 trabalhos já foram concluídos entre graduação e pós-graduação. As nossas pesquisas são derivadas dos nossos projetos de ensino e extensão. Temos hoje grandes projetos de extensão que atendem a comunidade de Santa Maria e região. Vou citar alguns deles. O NEMAEFES USMI, por exemplo, são exercícios físicos hospitalares, com ênfase em saúde do idoso, saúde da mulher e saúde do trabalhador. Mesmo de forma virtual, nós estamos atendendo esses pacientes com vídeos e orientações. Não temos contato físico direto neste momento de enfrentamento à Covid-19, mas ainda prestamos assistência àqueles pacientes que presencialmente nós já assistimos. Também o Pró-Saúde. O Pró-Saúde é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, onde no Centro Desportivo Municipal são ofertadas diversas modalidades gratuitas para a comunidade. Entre elas, treinamento funcional, pilates, alongamento, musculação. Possuímos também uma sala de musculação, caminhada, corrida e dança. De forma virtual, nós alimentamos o Instagram da Prefeitura com vídeos orientando aqueles alunos que já fazem parte do nosso projeto. A professora Luciane coordena mais de cinco projetos de extensão que atendem a comunidade acadêmica, mas que também levam conhecimento científico e atendimento especializado para além da universidade. Também coordeno o LACOAVI. O LACOAVI é um programa de extensão com ênfase no labor e na qualidade de vida. Nós dividimos o LACOAVI em projetos de ginástica laboral para atender o trabalhador no seu local de labor. E o Decorpe Alma. O Decorpe Alma é um projeto então que também oferece modalidades gratuitas com uma frequência de duas a três vezes por semana para o trabalhador poder desestressar e cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida. Entre essas modalidades nós temos meditação, yoga, natação, hidroginástica, treinamento funcional, entre outros, conforme a demanda e a necessidade daquele semestre ou daquele ano. Também coordeno o esporte universitário. O esporte universitário é um projeto de desenvolvimento institucional que oferece modalidades diversas para os nossos acadêmicos. Nós estamos preparados para atender uma média de 3 mil estudantes. De forma virtual agora, neste período de enfrentamento à Covid, nós estamos oferecendo algumas modalidades virtuais para os nossos acadêmicos poderem se exercitar em casa. onde nós temos o controle do número de pessoas que fazem essas atividades. Nós, semanalmente, encaminhamos questionários para verificar o desempenho dessas pessoas nas aulas, o nível de satisfação dessas pessoas nas aulas, onde pedimos sugestões também. E já aproveitamos para verificar como o nosso acadêmico, como o nosso aluno, neste momento, está se sentindo e está enfrentando esta pandemia. A pesquisadora ressalta a importância do exercício físico na vida das pessoas, para além da estética. Exercícios físicos são fundamentais para a prevenção de doenças, para a manutenção da saúde e para o tratamento de doenças. As doenças crônicas, por exemplo, como diabetes, obesidade, asma, nós sabemos que o exercício físico é fundamental no tratamento também dessas doenças. As gestantes também precisam de exercícios físicos. A mulher precisa do exercício físico para se preparar para uma gestação durante a gestação e pós-gestação. Para isso, nós precisamos procurar sempre quem? Um profissional da área da educação física, uma pessoa formada em educação física. O exercício físico não deve ser lembrado só quando a pessoa gostaria de manter uma forma estética mais agradável. E o exercício físico precisa ser visto diretamente como principal componente da manutenção da saúde humana. Luciane destaca os desafios e realizações trazidos pela profissão, entre eles o de conciliar maternidade e carreira. Como pesquisadora hoje, como uma mulher na ciência hoje, eu me considero uma pessoa realizada. Conciliar a carreira acadêmica sendo mãe, duplamente mãe que é o meu caso, é um prazer e é uma realização total. Poder dizer que tu tens sucesso na tua carreira e que tu é realizada como mãe, como esposa, não tem preço. E não acreditem quando as pessoas dizem que tu tens que optar entre a carreira acadêmica e ser mãe, ser esposa e ser dona de casa. Isso não é verdade. Nós podemos sim ser mãe, ser esposa e ter uma carreira acadêmica brilhante. Academicamente, minha maior realização são os trabalhos de extensão, são os trabalhos para a comunidade. O prazer em atender a comunidade não tem preço. Esses projetos gratuitos que envolvem a saúde do trabalhador, a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde do estudante, não tem preço. Para mim, é minha maior realização acadêmica, como uma mulher na ciência. A presença das mulheres na ciência é um tema que a pesquisadora aponta como uma reflexão importante e conta ainda sobre os desafios de atuar em uma área considerada masculina. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela minha profissão. Em nenhum momento eu tive dúvida que eu desejava essa profissão. E, desde sempre, me dediquei muito para fazer o melhor, para representar e pensar no futuro da minha profissão. A educação física, como área da saúde, recebe muitas críticas, ainda muito preconceito. Uma mulher lutando pelo espaço da educação física na área da saúde é mais desafiador ainda. Onde nós temos que provar diariamente que a educação física precisa ter um espaço dentro dos hospitais. Onde precisamos lutar diariamente para provar que o profissional da educação física dentro da escola é um profissional da área da saúde. Onde, além disso, precisamos provar que a mulher, sim, tem um espaço de destaque dentro da educação física e dentro da ciência do movimento humano. Muitos ainda encaram a educação física como uma área masculina. Ser uma mulher pesquisadora da ciência do movimento humano, da educação física, nesse ambiente, muitas vezes, machista, não é fácil. Não é fácil em nenhum momento. O que eu aconselho para essas meninas, para essas mulheres que estão começando a carreira ou estão pensando em qual área seguir, não desistam dos seus sonhos. Não importa o que disserem para vocês. Não importa se as pessoas classificam a tua área como uma área essencialmente masculina. Não importa se as pessoas disserem que os homens são mais importantes nessa área do que as mulheres. O meu conselho é, siga em frente. Escolha a sua área de atuação. Não olhe para trás. Faz da melhor forma possível o que tu pretende se dedicar a fazer. E com certeza, tu terás sucesso. É isso aí, professora Luciane. São as mulheres da UFSM vencendo desafios. Mais uma história muito inspiradora. Eu volto na semana que vem com mais um episódio da série Elas na Ciência. E o nosso encontro é toda quinta-feira, às 20h, aqui na TV Campus. A gente se vê. Até mais. E o nosso encontro é o nosso encontro é o nosso encontro.